Cachorro, caralho, é um mocego O bicho tem asa, viado, né? O cachorro com asa é o fresco Cachorro com asa é foda É porque é um mocego preto, viado Que mocego preto Que mocego branco Mocego albino É um mocego, viado, que o zumbi pretinho Com azureinha, parece um cachorro, pô Eu quero marca o seu amigo pra ver esses documentos Comendo Puxei o mocego comendo banana, velho Parece um cachorro mesmo Morcego estranho Caralho, que pulo feio do caralho Beleza, eu sobrevivei aqui Eu vou matar o mapa todinho Vou pegar Beleza, eu vou matar Mas não, eu vou morrer Mal sabe ele Que eu consegui achar uma arma Tô com a arma que me mataram na partida passada A N97 Tem 10 escadas aí, velho Tô olhando Olha ele aqui, ó 3 capa 18 capa Beleza Vai, sai o gelo, sai o gelo Boa Caralho, negão Esse negão aqui Vou falar pra você Fogou, dei só tiro na cabeça dele Não, e dei uns tiros no peito Que foi a zoada de capa Não, e no final depois eu dei mais dois tiros na cabeça pra morrer Ó a WM aí Não quero nada Caralho, tu vai ter nem que soltar, né Vai deixar pros caras aí Cadê? Eu só quero fazer 5 kills só pra completar o vídeo, velho Aquele vídeo, meu amigo Visão, parece que é o mesmo vídeo, né Como assim, cara Tipo assim Tem como tu no meio de uma partida Tem como sim, viado Tem mesmo Tem, tem, pô Tipo assim Tu tá jogando Aí perdeu um vídeo Com 8 kills, vamos dizer Aí Tu tá jogando outra partida Tá com as mesmas 8 kills Sendo que tem mais vivo Dá pro caralho eu dar um migué aqui salvado, né Não, o que que eu faço? Tipo assim Se eu gravo um com 5, 6 kills Porém que era uma partida que tipo Eu fiz várias kills bonita Aí tipo Eu consigo fazer um vídeo só Em dois vídeos Tipo Eu falo, rapaziada Isso aqui é duas partidas, tá ligado? Joguei uma, morri Depois eu fui lá e joguei outra Entendeu? O pessoal não vai ligar muito não Tipo O bagulho é fazer O bagulho é fazer O bagulho é fazer O bagulho é jogar da hora Fazer umas killzinhas, tá ligado? O pessoal não liga se eu faço O bagulho não O padrão de vídeo assim Era killzinho Aham Era um vídeo Só com uma jogada engraçada E bonita Aham Independente de boiar Sim, eu faço isso Desde sempre Tem cara nas caixas aí Nos contêineros Nos bagulho amarelo Ai Nossa senhora Caiu que nem cocô Caralho, antes eu ficava putão Fico, não morria Tá lançado lá pra frente Morrer no começo era mó ruim Eita, vou ter que ficar telando Olha Não é não Acaba que tava até E aí E eu sabia que tinha esse bagulho No modo clássico A primeira vez que eu descobri Eu Só queria jogar Modo clássico Caralho Mentira Que eu Fechava o jogo Aí quando eu Liguei de novo Aí não voltava pra partida Aham O cara na minha frente Tt1 Usar o padrão ainda Na frente do cara Aí eu Voltei pra partida E o nome lá Você Sem chance De ser revivido Negócio assim Que doido Finalizei o cara na faca Ele deve tá mó triste Na manteiga Tristaça Caralho Ainda dá pra salvar Olha o cara na guarita Marcando Cachão Que bagulho feio Tem um miro eu acho É Tem não Também tomar um tirão aqui Fim Nada O vareta tá safe Tá mesmo Vai sair de lá Ó Usaram o bagulho Acho que é amigo dele Que usou Se duvidar Ele vai cair lá No mesmo loot Aí Deitei um Guarita um tiro Você deitou Guarita? Deitei um Tem dois Ah Salvou já Tem um embaixo Pega Pega Tu não consegue pegar direitona? Tá contigo Tá contigo ainda Tua frente Tua frente Os dois Ou só um Só um Deitei Caiu direto Agora tem dois na guarita Quero outro Do Não consegue vir pra cá não né Acho que não Dá 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 Passei Passei Decapando marcado Marcado Eu tô sem moco Caralho Negão Deitei um Só peito Boa Matei o outro Só peito Não Você salvou Perdi o time da arma Fiquei segurando ela na mão Que nem um imbecil Caralho Que arma é essa aí? Que triste Sei lá SKS Se eu não me engano Mano Todo barulho que eu tava ouvindo Tá de raiada É SKS Tem gelo? Tem Vou dropar Fica atrás de mim Vai Tô dropando Só um pouquinho Caminho do rato Só o caminho do rato Qual foi rapaziada? Deixa o like no vídeo aí Doidão Oxi Não esqueço É de pedir Se inscreve no canal também Tem que pedir O like O like aqui Mantém os bagulhos A vontade de viver Exatamente Ficaram nas costas Aqui no carro Olha o gelo nice Que ele fez Tô olhando até agora Não achei esse gelo não Achei Não é pra eu Dei a capa de 87 Mano Satisfatório Tomei velho Não foi só o Felipe Mano Vai tomar no cu Como é isso Mano Ai Toma Pra dar puta Rufio na tua esquina Tô direito Olha isso Viado Que porra é essa Mano Ó macaco Caralho Cadê ele Desceu Acho Olha lá Tá no gelo Da tua esquerda Tô sem gelo Aí Nesse gelo aí Caralho Três capas Deitei Mas olha Já junta Esse vídeo aqui Com o outro Fih Esquece Ai Morre não É Vai meitar Sem coleta Esse negócio Caiu agora Olha o outro Na casa Ele Dois Direito Dois 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 Mentira. Oxi. Oxi, oxi. Correu. Pega, pega. Pega. Oxi, é boot, é? É que era bootzinho. Deixa o like aí, rapaziada. Qual foi, mano? Boot o quê, fi? Like é que nem bumbum, mano. Eu vi, eu vi, eu vi. Como ele me viu, véi. Jogou lá uma contadinha nos pés dele. Ah, paradão, véi. Tem um cara de barra, tá tudo direito. Vai, bota a cara agora, pra tu ver. Ih, tem cara de barra. Tira, ele tá tirando nem tudo, cara. Ih, tu não tá certo. Vem, agora deu uma fudida. Aí, aí, não tá vendo tu não, véi. Ele tá dando corpo pra tu. Mas, pô, deu na cara. Tem cara em cima, véi. Ele tá miradão, véi. Ele tá miradão lá no gelo. Tu vai chegar e ele não vai nem ver. É porque esse ali vai ficar muito aberto, véi. Tá ruxando, brincadeira. Poxa, pronto. É o preço. Aí, aí, aí. Tá porra, negão. Acabou o meu gelo, véi. Aí, é foda. É, é meio bom. Tá sem aqui? Tô. Aí, dá uma pegada. Mas, deu bom. Caralho, nove kills, véi. Não, vi que o cara... Não, de se ver, é de duas barras também. Até eu. É isso, rapaziada. Deixa o likezão aí. O canal do... Do Alvin está na descrição. E dá-lhe que dele, dele e dole. Tomara que morra, morre. Morre, morre, morre. Ih, o cara foi abatido. Caralho, véi.